Fazer indicação para assistir uma animação em stop motion chamada Chá ao Carneiro poderia parecer meio ridículo, já que o público do canal do Nerd Rabugento é em sua maioria adulto. Mas não é ridículo, Chá ao Carneiro é um dos melhores filmes de 2015. Enquanto Hollywood tenta enfiar a goela abaixo do espectador piadas ridículas, grosseiras, completamente idiotas e sem a menor graça, o estúdio inglês Aydman oferece inteligência, simplicidade e humor. Chá ao Carneiro não é exatamente um filme infantil, é um filme universal com a capacidade de atingir a todos os públicos sem exceção. A história tem uma fórmula absolutamente básica, mas desde quando tem uma fórmula básica é ruim quando se sabe trabalhar com ela. O fazendeiro, dono da fazenda Mossy Bottom, o lar do Chá ao Carneiro, vai para a cidade e perde a memória em nossos heróis, precisam resgatá-lo. Não, não é um filme bobo, não é um filme infantil metido a inteligente, não tem aqueles momentos tipo a Pixar que se esquece que está fazendo animação para criança. É tão universal que eu indico para qualquer pessoa com idade entre 2 e 200 anos de idade, qualquer pessoa. Vá ao cinema com a namorada assistir Chá ao Carneiro e eu te prometo que você vai ser satisfeito com um sorriso enorme no rosto e assobiando a música tema. E se isso não acontecer eu te pago o valor do ingresso. O filme é uma extensão da série animada que passa em algum canal educativo perto de você. Conheça essa série também. São episódios de sete minutos fodásticos que valem tanto a pena quanto o filme. Como eu disse antes, um dos melhores filmes do ano e de longe. Tem algum filme que vocês querem que eu comente aqui no canal? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O estúdio Aardman tem vários outros filmes de animação em stop motion muito bons, como Piratas Pirados, que é divertido pra caramba, ou Fuga das Galinhas, que é sensacional. E é claro, Wallace and Gromit, que são o carro chefe deles. Mas Chá ao Carneiro já é o meu preferido. E uma coisa que eles são muito bons é na trilha sonora. Todas as trilhas sonoras são ótimas, eu estou aqui assobiando a música de Chá ao Carneiro o dia inteiro.